Em paralelo, acho que o que me ajudou também foi pensar, cara, eu nunca tive a oportunidade de empreender, quero empreender, eu acho que tem muita gente vendo esse vídeo aqui que vai se identificar também, só que nunca tive culhão ou a oportunidade para fazer. E aí, eu com o mindset executivo ainda, falei, cara, ainda estou ali nessa coisa da saída da empresa, vou fechar as portas, vou construir 12 anos aí. E o que eu falei para mim foi, cara, se tudo der errado, vai ser maravilhoso, que eu vou fazer o melhor MBA possível em empreendedorismo do mundo, porque não adianta ir para Hyper Island, para Singularity Universities, caralho a quatro, porque lá vai ser do caralho, vai ser uma puta inspiração, mas empreender não adianta, é botar a cara, tomar a cabeça. E não esqueço até hoje, aquele nosso primeiro, para quem não sabe, a gente criou uma empresa juntos aqui ali, o Rafa chamou lá no início, com o Ricardo Semer e tal, mas uma das primeiras ações concretas de exposição para o mercado foi aquele, a série dos quatro webinars, as conferências lá que a gente fez, convidando pessoas, super referências aí do futuro do trabalho e tal, para compartilhar um pouco de experiência. E aí a gente criou uma coisa gratuita, quatro semanas, cada semana um webinar, onde a gente fez uma publicidade legal e tal, então tinha 500 pessoas inscritas para o primeiro, para um webinar assim, para quem está começando, é bem importante. E aí eu falei com toda a minha rede de contatos, o L'Oreal, a galera de comunicação, agências, e fiz o internacional, chamei todo mundo para a parada para o primeiro. E a gente estava querendo inovar um pouquinho, fazer um formato, geralmente são duas pessoas de um webinário, lá a gente tentou fazer quatro para ter uma dinâmica diferente, com o host e tal, uma ferramenta que a gente tinha testado várias vezes, estava fluindo, só que no dia, a gente, para botar o troço no ar, tinha uma outra cofundadora, que é a Mariana, na época, ela é brasileira-americana, então ela ia ser tudo em inglês, ela ia tocar, ia ser a host, da tutora da experiência, então a gente tinha treinado tudo para ela ser. Só que ela lá em Miami, eu estava no Rio, o Rafa também, eu acho, no Rio, mas cada um em algum lugar. E aí, faltando três minutos, eu lembro até oito, três minutos para a gente apertar o botão Start lá, lista de espera já, as pessoas vão querendo entrar na sala, 500 pessoas, caralho e tal, ela deixa cair água em cima do computador dela e pifa, simplesmente, ela, para entrar, tal, e aí ela liga no WhatsApp e, meu computador desligou, eu deixei cair água do troço e pifou. Eu, fudeu, puta que pariu. Aí eu, caralho, aí liguei também para o Rafa, Rafa, só, fudeu, Mari, meu irmão, não está sem computador, eu estava aqui de backup, vou ter que entrar, meu barbudo, assim, fazer a barba, com a camisa meio estranha e tal, meu irmão, eu vi se tinha cueca atrás da parede e tal, ele, pô, entra aí, vamos lá e vamos cantar. E nem deu para explicar para a galera que ia participar, né, sendo entrevistado e tal, que ia ser outra pessoa, enfim, só sei que, meu irmão, entramos, fizemos, foi uma merda, o binário, meu irmão, tipo, eco para caralho, ele falou, está com eco, sei lá o quê, está, cara, dinâmica ruim, conteúdo não estava legal, os entrevistados lá estavam batendo cabeça, isso, enfim, foi 45 minutos, sei lá, de tiro, terror, bomba, e aí, terminamos, beleza, tchau, tal, só o quê, fechamos. Cara, eu só lembro de eu deitar na cama, puta que o pariu, o que que eu fiz, mano, caralho, tipo, é a linha de frente, né? É a linha de frente, e assim, é uma linha... Não tem coelhido de saber fazer isso. Exato, e ali era a exposição da figura também, porque uma coisa é você tentar botar um negócio, tentar vender um produto, ali era você, sua cara no webinário, tal, também, então eu me mandei uma respirada, falei, cara, faz parte da jornada, voltei, a gente fez uma sessão lá de retrospectiva, tal, e fui do caralho, porque eu vi que estava todo mundo desesperado, mas eu e você, de certa forma, a gente segurou a bola, você, com a puta experiência, já ter vivido isso diversas vezes, então, falou, foi do caralho, porra, entregamos, melhor entregue, né? Melhor feito do que perfeito, tal, e nossa capacidade de reprogramar toda a dinâmica, mudar estilo, mudar formato, mudar tecnologia, investir pesado na ajuda lá do, do Lucas e da Sandra, né? Para, não, vamos pagar o que for para trazer um cara que tem experiência, né? De facilitação, uma parada online, enfim, na semana seguinte, estávamos com outra pessoa, do caralho, a dinâmica fluiu bem para caramba, super, pô, adianta, não tem como aprender isso na escola. É, você não pode ter vergonha da sua primeira versão de produto, né? Esse é o conceito do MVP, você tem que fazer e botar na rua, porque enquanto você não botar na rua, não publicar e não fizer, você não tem nada. E se você fizer ruim, você tem alguma coisa para melhorar, e aí você melhora em função dos feedbacks, então, esse é o conceito aplicado aí, nesse caso, desse exemplo. Exatamente. E eu vi um dia desse no podcast que eu curti muito a ideia, se você, sua capacidade de lidar com vergonha está diretamente ligada às suas chances de sucesso. Achei essa frase do caralho. Você é um cara extremamente bem sucedido, né? Eu, meu amor, cara, isso comigo... Mas, porra, eu achei fenomenal, que é isso, né? Que, indiretamente, é a mesma mensagem.